Aquele dia, se você quiser eu falo agora. Você aceita o nome agora. Aquele dia que você vai fazer um vídeo do Star, que tava cantando muito. Ele veio todo de oferecido e botou o passarinho do lado. Entrou no ferro ou não tava entrando aquele dia no ferro? Aonde? Fala a verdade. Tá entrando no ferro, tá entrando no ferro. Porra, é? Lá que você veio com uma garrafa do caramba. Qual passarinho? O Star aqui. Tava cantando de novo e finalizado. Qual passarinho contava? O Riquinho. O Riquinho. Ih, tu é maluco, mano. Mano, prear. Ele não prear. Olha só mais. Mentira. Eu falo, Divo, grava aqui. Pode gravar. Mentira, pô. Divo, ele tá querendo ganhar fama no canal. Tá entendendo? Mas ele não sabe que quando passarinho... Fala nisso, então. Dá a moral lá, Divo. Enquanto tá... Calma aí, rapidinho. Vamos cortar ele aqui, vai. Dá a moral lá, pô. Se inscreve lá, já que vai pra ganhar fama. Se inscreve no canal lá, valeu? Vai ter vários sorteios pra rapaziada lá, ó. Brinde de placa. Mas cadê o canal? Qual canal? Limpam placas oficial. Segue lá, rapaziada. Agora pode falar, Alcá. Aí, o que acontece? Me dá imagem. O que que acontece? Olha só. Tava o meu passarinho dele cantando. O que acontece? Enquanto tá os dois cantando, tá marcando, tá valendo. Quando para de cantar, zerou, tá entendendo? E o outro tá cantando, aquele ali tá eliminado. Tá entendendo? É isso que ele não entende. Só que... Só que ele fala que é um chefe de roda, tá entendendo? Eu não sou chefe de roda, quem é o chefe de roda é ele. Então, ele só poderia falar assim. Os dois tá cantando. Enquanto eu não apanhei pra ele, e nem ele pra me batir nele, Tavam os dois lá. Zerou os dois cantando, Digo. Só que ele tá falando que bateu, vou fingir que acredita. Posso dar uma imagem pra ele? Dá uma imagem pra ele. Pode passar. Não fala mais nada não. Cala a boca agora. O Adriano veio fazer um vídeo do passarinho. Tinha acabado de finalizar. Tava cantando muito nas tacas. Tinha uma fêmea lá piando. Caramba, o passarinho cantando muito do padre. Adriano começou a filmar o passarinho. Mas o que? Explica. Depois de finalizar, a fêmea tava piando. Já tinha acabado. Isso aí. A fêmea começou a piar lá. Porque senão os outros vão achar que tá botando. Vai achar que é na roda. Não, já tinha acabado tudo já. Aí o Adriano começou a filmar o passarinho que tava cantando. Só já um beijo. Tava bonito. Nem na roda ele tentou daquele jeito. De asa riada, orelha murcha. Adriano começou a filmar. Vem ele. Não vou botar. Não vou botar. Ou, ou, ou. Já falou. Já falou. Vai querer falar velocidade. Não, deixa ele terminar. Depois você tem sua trépica. Pegou a estaca. O Adriano tava vindo no passarinho. Pegou a estaca, botou do lado. Aí começou o caô. Formou o caô. Botou do lado. O passarinho dele começou, ó. Começou. Deu cinco por um. E o meu começou devagarzinho, ó. Só empurrando devagarzinho. No final de tudo que você viu que o teu ia pra vala. Você, ó. Retirou teu cabalinho da chuva. E vazou. Eu? Não entendi. Não entendi. Não entendi esse pedaço. Não vai, vai. Eu não entendi esse pedaço. Eu não entendi esse pedaço. Menor, já que você me bateu. Agora eu não tô com o garoto mais. Eu tenho dor de zil. Vamos botar agora no final de semana. Agora lá na Correio de Ferro. Vamos lá. Vamos tirar a decisão lá na aula. Já era. Eita. Tá falando aqui, ó. Conflito. Tá fechado? Vai lá, aperta a mão lá de novo. Aperta a mão lá de novo. Aperta a mão lá de novo. Aperta a mão lá. Aí outra, melhor. Aperta lá a mão dele, então. Do conflito. Tá fechado. Tá fechadão, né? Vamos fazer melhor pra você. Vamos fazer melhor. Você nunca chega no horário. Vou botar a tua carteira do lado do meu. Eu? Tá fechado? Eu? Pode botar toda hora. Tá fechado? Errou nenhum pra mim. Errou nenhum pra mim. Errou nenhum pra mim. Valeu? Fala, Patu. Eu só soube. Eu vou passar ali. É só... Vou passar ali como visita. Meu nome é calar, te espera. Ah, tu vai ver o terra só assim, ó. Ó, devagarzinho assim. Tu viu o que aconteceu agora nesse final de semana que eu não tava aí, né? Meu nome é calar, te espera. Como o rastreador levou o baianinho, né? Patu viu o baianinho e falou assim, não na cara, meu palo estrago lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas o criador tava no praianinho assim, tá ligado? Porque ele põe lá no praianinho preto assim. Eu potei um puleiro assim, achando que o passarinho esse cadáver tá. Me para um baiano lá, esse aqui. E o Alok tava do outro lado. Aqui, ó. Tá um vídeo aqui que não deixa mentir que ele perdeu aqui. Levou o baiano. O baiano falou assim, calma, calma. Na cara não falou estragar o velório. Rápido, estancou. Pergunta aqui, ó. Tá um dia vai que sai prova aqui, ó.